Bom, em um dos últimos vídeos, eu literalmente falei para vocês, eu quero fazer uma casa na Vila Várzea, comentem ideias, eu vou fazer o que vocês comentar. Vocês comentaram muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu vou dar alguns exemplos. Vocês falaram para eu fazer um barco do One Piece, que eu adoro One Piece, então vai ser muito legal. Mas eu decidi que por enquanto ainda não é a hora. Vocês também comentaram para eu fazer um castelo, como havia comentado no começo da série que eu vou fazer, mas ainda não está na hora do meu castelo, eu quero que ele seja a minha base final, então não, 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 não. E outra coisa que vocês comentaram bastante também é que, digamos que está faltando um pouquinho de caos nessa cidade. Bom, para quem não está ligado, essa é a minha skin de Dark Leaking do Topcraft, é uma referência a uma série antiga do canal que fez muito sucesso, que por sinal esse ano vai voltar e o Pedro que já está fazendo perguntas. E hoje eu decidi, em homenagem a todo mundo que curtiu Topcraft, homenagem a tudo isso, fazer a casa do Coelho Dourado, que foi uma coisa muito legal da série. Mano, eu quero falar com o Pedruc, eu quero falar com o Pedruc, eu quero falar com o Pedruc, o Pedruc já está louco. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que todo mundo que está curtindo aqui, Minecraft Irmandade, teve mais episódios, mais novidades e mais coisas que estão ainda por vir, que vai melhorar ainda mais a série. Confia em mim, gostaria de pedir para você, deixa o gostei do vídeo e se inscreve no canal. Vale lembrar que literalmente metade das pessoas que estão vendo o vídeo não são inscritas, então faz a boa aí, por favor, e se inscreve, fechou? E continua comentando no vídeo, que todo vídeo tem muito comentário e eu estou ficando muito feliz com isso, sério. Enfim, mano, 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 ideia, eu ia lá no Pedruc, encher o saco dele com essa esquinha aqui em cal. Mas, e se eu levar uma cabeça de coelho dourado junto? Eu quero ver a questão do Pedruc, mano, esse é engraçado. Bom, para quem não está ligado, tem um espaço muito bom aqui, logo abaixo da minha cabeça na Vila Várzea, que ninguém construiu nada. Eu estou pensando seriamente em fazer a minha casa bem nesse local ali. Caos. Isso aí, corre mesmo, corre mesmo, YouTube, corre mesmo. Bom, eu vou fazer a minha casa de coelho dourado aqui, só que tem um probleminha, um pequeno problema. Será que ele vai acertar? Eu nem sei o porquê ele tentou, sinceramente. Sinceramente, eu nem entendo mais o Pedruc. Bom, então vamos começar com o pé direito. Para fazer essa casa e esse projeto, eu vou precisar de uma coisinha um pouquinho complicada, que é muito arenito liso. Eu nem imagino se eu tenho areia na minha casa. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque se eu tiver areia, eu já... Nossa, eu tenho tudo de areia, mas ainda não é suficiente. Infelizmente, eu tenho umas print que anotando, eu vou precisar de 18 packs, duas hotbars. Mas, eu quero ver uma coisa, como que faz arenito liso? Nossa, e arenito é mais caro ainda de fazer? Arenito lapidado. Pera aí, se eu esquentar, ele vira arenito liso? Qual que é a treta? Vou jogar aqui os arenitos e ligar para ver o que dá. Tá, vai vir arenito liso, será? Deixa eu ver. Arenito liso. Tá, eu vou precisar de mais ou menos duas hotbars e um pack disso. E pelo que eu vi ali, a quantia de areia que eu tenho não chega nem perto do suficiente. Já que eu preciso de quatro areias para fazer um arenito liso. Então, se eu precisava de duas hotbars, eu precisava de oito... Nossa, meu Deus do céu. Tá, meu Deus, eu vou precisar de muita areia. Não, deixa eu me preparar aqui já de um jeito que, meu Deus do céu. Gente, agora que eu fiz as contas aqui, minha alma foi para outro lugar. Tá, duas sugar boxes e mais um pouquinho já deve dar. Bom, eu não vou nem rolar, então vamos para o deserto o quanto antes. Que trabalho não vai me faltar nesse exato momento. Então, o quanto a gente chegar no deserto e começar a pegar esse montão de areia, melhor. Eu tenho que até fazer uma time lapse um pouco maneira aí para contemplar essa situação triste na minha vida, né? O problema é que o deserto que tem para cá, ele não é tão vasto, né? Será que vai dar conta? Mas não sei se eu vou ter que achar outro deserto ou se aquele lá vai ser o suficiente. Mas fazer o quê, né? Essa é a vida de um Irmã Darder. A gente quer fazer as coisas loucas, nós temos que pegar as coisas loucas, né? Bom, mas só por curiosidade, para quem quiser saber, eu vou precisar de exatos 1194 arenitos. Que dá 18 packs mais 42. Enfim, bora achar um deserto. Tá, beleza. Estamos chegando aqui na área do deserto e a área de terracota. Deixa eu ver uma me licença de material, se eu vou precisar de terracota que eu já pego daí também. Bom, eu já vou precisar também, pelo que eu li aqui, ó, de 125 terracotas brancas. Eu vou pegar uns dois packs 10, que já vai bater a conta. Peraí, ó, 60 mais 60, 120, 4 por 4, 8. Não, dois packs já vai dar. Vou pegar dois packs dessa terracota branca. E eu preciso pegar mais ou menos 20 terracotas marrom. Daí de terracota já deu, pelo menos isso, né? E bom, vai ter algumas coisas, coisas que eu vou usar, como concreto e tudo mais. Porque querendo ou não, o coelho tem aquele narizinho rosa, né? O narizinho e a orelhinha rosa. Tem a orelha, tem os olhos dele que é um pouquinho mais escuro e tudo mais. Tem bastante coisinha legal no coelho em cima, é que é meio trabalhoso, porque é muito bloco, por causa que eu quero fazer um coelho gigantesco, tá ligado? Eu quero que minha base completa seja lá, não é a base completa, mas eu quero que ela tenha espaço pra baú e essas coisas que eu tava precisando faz tempo, sabe? Tá, agora a questão é, vai ter terracota marrom aqui? Ah, ali tem, ali tem. Ua, ali tem um senão bonito. Tá, e pegamos 20 terracota marrom. Agora é só a gente literalmente se preparar pra fazer a time lapse pegando as areias. Então, bom, vamos de time lapse agora. Bom, já peguei uma quantia exa... Opa, é pra lá, né, cara? Uma quantia exagerada de areias, temos uma sugar box com mil, outra com mil, e mais esse montou aqui no meu inventário. Na real, eu peguei mais do que eu precisava, na real. No caso, eu precisava de 1194, aqui tem duas mil e mais no inventário, então eu fui muito rir de fazer conta. Mas não tem problema não, porque é rapidinho de pegar mesmo, então não dá nada. Enfim, vamos pra casa agora. Eu tô indo pro lado errado. Enfim, vamos pra casa agora, e chegando lá, nós continuamos a partir daí. Eu vou pedir pro Pedrux entrar no servidor só pra mostrar isso aqui pra ele. Ó, Pedrux, 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 não, volta aqui e não dorme. É lua cheia, não dorme, é lua cheia, não dorme. Ah, tá bom, lua cheia, vamos lá, lua cheia. Ó, primeiro, eu preciso te encontrar lá na fornalha. Vamos lá, vamos lá na fornalha rapidão. Meu Deus, velho. O que você quer lá, velho? Você quer fazer que eu tome uma poção, é? Que isso, não, só porque é lua cheia, porque eu tô com uma skin duvidosa. É, você quer, você quer batalhar comigo, é? Você vai explodir a fornalha agora, também, depois? O que é isso, Pedrux? Eu precisava da sua ajuda pra botar essas areia aqui, tudo dentro desse baúzinho aqui, me ajuda. Desse baúzinho? Ah, esse baú de manicardi pra esquentar, sabe? Será que ele vai tirar tudo? Tudo não vai de uma vez, não. É, fazer o quê, né? Mas tudo bem, eu vou dando continuidade aqui. Ó, Pedrux, o que eu queria falar pra você é que a lua cheia, Pedrux, ela é a metade de um ciclo. Calma, calma! Ah, vem, vai, fala, fala, gente. Sabe, Pedrux, algumas coisas mudam, Pedrux. Ah, por que que muda? Não, deixa, Pedrux, fique parado, eu vou botar até o mod de câmera, porque eu quero ver a sua visão. Pedrux, mata o que ele está atrás de mim, Pedrux. Pedrux, me salva, Pedrux, estou com o mod de câmera, Pedrux, me salva. Pronto, pronto, matei. Tá, volta aqui, volta aqui na minha frente pra gente conversar. Viu os perigos da lua cheia? Calma. Pedrux, a lua cheia é a solução. Chegou a hora, Pedrux. Você acha que o caos estava instaurado nessa cidade? Não, não acho. Já está começando. Ah, velho, não acredito, mano. Pedrux, eu tenho uma poção que vai fazer você enxergar. Pedrux, não corre, não corre, Pedrux. Não corre, Pedrux. É, porra, Zé. Olha, eu aturo o bagulho da Psy, o Psy é maneiro, mas isso aí já é demais, eu não quero destruir esse servidor aqui também não, mano. Você quer pra você entrar com a cabeça do filho dourado? Eu quero. Eu quero irritar o Apu, eu quero irritar o Apu. Tá, Beto, vai, vai. Mano, então é que ele fica bravo mesmo, velho. Ele fica, ele fica, ah, não, Zé, não sei o que. Ah, não, isso de novo, não. Mano, Pedrux, você acha que essa cabeça de cor do lado vai irritar o Apu? Porque você acha que eu estou com a areia? A areia faz o que? Arenito. E quando esquenta faz o que? Arenito liso. Que cor é essa cabeça aí que você está? Ah, não, velho, você não vai construir isso aqui aonde, velho. Várzea. Ah, eu apoio, eu apoio. Não, eu gostei da ideia. O que foi? Você está fazendo vidro. Mas é porque você não usou o arenito. Não. Eu estou tão triste. Foi um monte, hein? Pedrux, se você tiver algum medo do seu inventário, ainda faz arenito, tá bom? Caraca, eu estou tão triste, Pedrux. O arenito é só colocar na forna. Velho, mas rende muito pouco, meu Deus. Mano, é, por isso que eu estou tão triste. Caraca, velho. Nossa. Caraca, mano. Você era Minecraft, era LG. Nossa, você assou, assou o vidro. Não, ainda bem que voltou, voltou meio minecart. Nossa, caraca, eu estou tão triste. Nossa, Pedrux. Nossa, cara, o meu mundo foi por água abaixo, mano. Eu estou falando, mano. Eu devia ter ficado com a máscara. E você arrependeu, né? Depois que você tirou a máscara, você ficou até fraco. Mano, caraca. Mano, eu nunca mais tiro. Devolve essa máscara, Pedrux. Está aí, está aí. Mano, eu nunca mais tiro ela de perto de mim. Não, vai. Pode ficar com o que eu quero que você hit o pulo. Vai ser mais legal ainda. Beleza. Velho, a gente podia dormir agora que você tirou a máscara, né, mano? Não, 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 não pode dormir no axé, Pedrux. Deixa os mobs. Os mobs está livre hoje. Agora foi. Meu Deus. E está vindo vidro, né? Não para. Ô, Pedrux, está querendo comprar uns vidros aí, cara? Cara, não gostaria não, velho. Estou de boa aí e tal. Acho que é isso. Passar bem, Pedrux. Só queria que eu cheguei com isso mesmo. Você está liberado. Nossa, que eu estou triste. Fica aqui. Fica aqui, LG. Fica aqui. Vai lá, vai lá para os seus vidros. Vai, LG. Vai, vai. Toma, Pedrux. Pedrux. Não, LG. Não, LG. Segunda batalha final. Vai ser a segunda batalha final. LG, LG. Não, LG. LG, LG. Vem cá, Pedrux. Vem cá, Pedrux. LG. Alguma hora você tem que parar, Pedrux. LG. Você não pode me matar. Você não pode me matar, que eu sou o coelho dourado, LG. Você não é o coelho dourado. Eu sou o coelho dourado. Eu sou o coelho dourado. Ah, beleza. Eu estou com a máscara. Eu estou com a máscara. Eu estou com a sua fraqueza. É a máscara fake essa, Pedrux. Que fake, mano. É fake. A real nunca saiu de uma inventária. Ah, não, velho. Vai, vai. Vamos embora, Pedrux. Vamos embora. É, gente. Tem 784 arenitos liso. Esse erro meu me custou muito. Eu vou ter que buscar mais areia. Pera aí. Tá bom. Um bom tempo passou. A gente conseguiu os arenitos. Agora, a gente precisa ir atrás de outros tipos de recurso. Na real, o que eu vou precisar agora é de mais ou menos um pack meio de concreto rosa. Pra minha sorte, eu tenho as areia em casa que eu não peguei. A questão é, como que faz o corrente rosa? Com essa aqui dá já? Vamos ver. Magenta. Não é o magenta que eu quero. Eu quero rosa. Será que um vermelho com um branco da rosa já? Vamos ver. Rosa. Beleza. Então é só o plantar... Ah, pegar essa soda aqui. Corante aqui. Corante aqui. E agora fazer os concretos. Ah, vai ser bem mais de boa. Às vezes eu acho que umas coisas vai ser complicadas, mas na real tudo é bem facinho, sabe? Aí, ó. Deu quatro packs, mano. Eu não vou usar nem metade disso, mano. Agora, como a gente tem um data packzinho aqui personalizado, e já sai endurecido. Que, na real, o concreto endurecido é literalmente uma economia de tempo dessa forma. No caso que a pequena tem remédio, não estraga. Então, tipo, só gasta tempo mesmo. Agora, a última coisa que vai faltar pra nós, tábua de carvalho escuro. Eu não sei se eu vou ter aqui. É, eu vou ter que sair coletar. Eu preciso de mais ou menos 200 tábuas. Então, seis, doze, dezoito, vinte e quatro. Quatro packs. Um pack de madeira bruta já dá. O rolê é que é lá depois do oceano. Então, a gente vai ter que ir lá buscar um pouquinho de madeira agora. Com muita cautela. Porque, pra quem não tá ligado, eu prometi pra mim mesmo que toda árvore que eu plantasse aqui no Minecraft Irmandade. Desculpa, que toda árvore que eu quebrasse aqui na Irmandade, eu ia replantar. Tá, estamos aqui. Agora, se eu começar a pegar essas árvores, né? Mano, eu tava pensando aqui. Eu fiz já traps lá pra minha prisão. Pra quem tá ligado, a minha prisão que eu faço, ó. Que eu fiz aquele túnel de lava lá. Aquele corredor da lava. O labirinto da lava, né? Pra ser sincero. Pro Pedrux. E que se ele passasse, ia dar sem lão pra ele, né? Eu não vou contar o resultado. Porque tem gente que não viu o vídeo. Então, quem quiser, mano. Passa no canal. É meu amigo. Eu prender uma prisão de lava. É uma thumb que tá, eu, cheio de lava. Ele tem umas magnetitas. Eu prendi o Pedrux num labirinto e falei que se ele passasse menos cinco minutos, ia dar sem lão. Enfim, bem da hora, né? Mas o que eu tava interessado agora era fazer alguma coisa de... De terror. Vocês têm alguma ideia de minigame de terror que eu posso fazer aqui no Irmandade ou algo do tipo? Ou alguma trollagem de terror que eu quero que, tipo, que a pessoa tente passar, mas que ela se assuste. Vocês têm alguma ideia sobre ou não? Comentem aí se vocês conhecem alguma coisa, já vindo alguma coisa que a gente pode fazer. Eu acho que seria bem legal e diferente, sabe? E olha, só nesse tempinho aqui, gente, já quebrou a árvore. Mas eu tenho que torcer agora pra dropar quatro tempos pra replantar ela e tá GG. Boa. Tudo replantado. Agora bora pra nossa casa. E bom, estamos aqui em casa agora. Fiz todas essas tábuas que eu tinha que fazer. Vai ficar lá você. E agora eu vou precisar de madeira de bétula, mas bem pouco. Se eu tiver... Mano, seis tábuas de bétula eu tô feito já. Olha, eu não tenho, mas por algum milagre divino eu vou ter exatamente agora quando eu olhar os baús do Delete, gente. Pode ser a Starbinha, galera. Mano, um fato curioso. A coisa que eu mais gostava desse skin de TopCraft era quando esse que tava com chifrinho. Eu achava que ia dar o maior charme. É isso, só que infelizmente o Delete não tem a madeira, então vamos dar uma olhada no bowl da galera lá na Várzea. Eu vou ter que pegar mais foguete que esse aqui tá acabando também. Aqui, madeiras. Aê, o Pedro Xtem, boa. Prontinho, era só isso que eu queria. E uma escada de arenito liso também. Pronto, agora eu tenho tudo o que eu quero. Na real, eu acho que eu já tenho tudo pra começar a minha build do Coelho Dourado. Ah, vamos construir então, gente. Por que não? Bora lá. Vou dormir aqui pra ficar linda e bora. E o YouTube, o YouTube, o que tem atrás de mim? Ah, mano. Por quê? Você fez um Diglett, só que versão cabeçuda, né? Pedro Xtem, eu fiz a salvação da Vila Várzea. Que salvação, velho? Não dá nem pra ver as estátuas a mais ali de trás, velho. Olha o tamanho dessa casa que você fez, velho. Como é grande, né? Nem de longe se você quiser ver mais, mano. Meu Deus, ficou muito grande o Coelho Dourado. Olha aqui, olha aqui, velho. Tá tampando ali o apu, velho. Não, gostei. Tá tampando só o apu. Então tá de boa, mano. O resto tá de boa. Mano, mas não dá entrada. Não dá pra ninguém. Sabe qual, sabe qual rolê? Fala, diz. Mano, a gente precisa dar um jeito, então, de fazer todas as estátuas se moverem. Como assim se mover? Como que faz uma estátua se mover? Pedro Xtem, a gente levantou uma trepidora na diagonal. A gente consegue. Ah, mano, mas a maior preguiça. A trepidora era facinha de construir, agora as estátuas são... Pedro Xtem, Pedro Xtem, você tá pensando um pouco, Pedro Xtem. Eu acho mais, mas deixar as orelhas do Coelho Dourado virado pra baixo. Ah, depois. Preguiça, Pedro Xtem. Mas a questão é, Pedro Xtem, vou te contar um segredo, mano. Esse Coelho Dourado aqui não é o simples Coelho Dourado à toa. Ele é uma casa. É uma casa isso aqui? Não é só ilustrativo, não? Olha, aqui tem uma porta. Tem uma porta. Pode entrar. Nossa, que casa bonita, velho. Nossa, companheiro teu, esse aí. Então, a minha ideia é pegar aqui, fazer pelo menos dois ou três andares. E a partir daí, fazer, tipo, guardar todos os meus baús, meus itens. Isso é uma cama e uma base pra cá, né? Já que eu tô trabalhando naquela prisão ali, né? É verdade, velho. É a sua segunda construção aqui, mano. Ó, mas... Velho, tem uma linha aqui em cima. É da família, deixa, é Irmã Darder. Ah, mas assim, LG, peguei agora o Coelho Dourado. Peguei agora o Coelho Dourado. Mano, qual é a tua? Para, PC, para PC. Agora eu tenho lealdade, Coelho Dourado. Mano, eu vou fazer um parque de diversão. Ah, não, sai fora, mas sai fora. Eu vou fazer um parque de diversão em um restaurante. Você me parla. Eu vou fazer um portal. Faz então, faz então. Você duvida fazer um portal? Beleza. Mano, eu entrei uma vez com a máscara, vou entre duas. É, beleza, beleza, então. Pode crer, então. Mas, ó, Pedrux, agora brincadeiras à parte, o que você achou da minha casa nova aqui na Vila Bárbara? Não, curti muito, curti muito, velho. Só, eu não gostei tanto assim, se olhar aqui de baixo, que ela tá atrapalhando um pouquinho as estátuas, que nem eu falei, vamos corrigir depois. Mas eu gostei que de longe atrapalha a estátua do Apu, então eu estou aprovadíssima, velho. Pedrux, então eu vou deixar nas suas mãos a obra das orelhas, mano. É contigo. E eu acabei de ser do servidor. Tchau, tamo junto.